Que todo mundo gosta de coxinha, isso eu já sei. Mas e a coxinha sem massa? Quem tá fazendo dieta vai amar, mas é uma receita que agrada a todos, tá? Bora aprender então? É assim ó, numa frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e vamos refogar meia xícara de cebola picada, depois dois dentes de alho amassados e pimenta do reino a gosto. Agora acrescente 500 gramas de frango desfiado. Ah, lembrando que o frango já está cozido com água e sal. Agora vire um copo de requeijão já bem frio, quase gelado. Mexa bem e acrescente o cheiro verde. Deixa a massa esfriar bem e agora é só fazer a coxinha na mão mesmo. Você pode fazer em forma de bolinha também. Pegue as porções com a ajuda de uma colher e molde em formato de coxinha na mão. Passe na farinha de trigo, passa nos dois ovos batidos com uma colher de sopa de água e depois na farinha panko. Pronto, agora é só fritar. Olha como é que fica douradinho. Vocês não têm noção do sabor. Por dentro tá molhadinho. E combina muito bem com essa Val Session Citra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.